Simples, mas não é simples. Porque a grande verdade é que nenhum de nós que estamos aqui dentro temos a capacidade de buscar a Deus do jeitinho que Ele quer. Nenhum de nós temos a capacidade de guardar os seus mandamentos do jeito que Ele quer. Nenhum de nós temos a capacidade de andar nos seus caminhos do jeito que Ele quer. Se nós não temos a capacidade então Ele não tem como nos abençoar. Se eu não consigo fazer a minha parte então Deus não faz a parte dele. Então Deus não faz a sua parte. Essa é a regra da lei. Essa é a lei. Essa é a lei. E o propósito da lei de acordo com Gálatas capítulo 3 se eu não me engano. Se eu não me engano, ela veio para mostrar de que nós não temos a capacidade de seguir a lei de seguir a lei que a palavra diz que a palavra diz que Jesus Cristo veio cumprir a lei e Ele veio cumprir a lei pra quem? E Ele veio cumprir a lei pra quem? Pra mim. Pra você. Pra você. Pra igreja de Jesus Cristo. Pra igreja de Jesus Cristo. Pra igreja de Jesus Cristo. Preste atenção. Quando Jesus rasgou o véu Ele deu acesso à presença de Deus. Ele deu acesso à presença de Deus. Mas não é só a presença. Ele deu acesso às promessas de Deus. Ele deu acesso às bênçãos de Deus. Ele deu acesso às bênçãos de Deus. Então tudo o que eu não consigo fazer, Jesus Cristo fez por mim. Eu não consigo cumprir os mandamentos. Mas Jesus nesta terra andou cumprindo os mandamentos. But Jesus walked on this earth fulfilling the law. I can't walk in His ways. But Jesus on this earth andou nos caminhos de Deus. Walked in the ways of God. Eu não consigo buscar a Deus. I can't seek God. But Jesus on this earth buscou a Deus. Did seek God. And then He places His Spirit inside of me in condition to live the promises of God. Yeah. 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 Yeah! Yeah! Yeah. Yeah! Yeah! Obrigado.